Para de acabada, sexta-feira, pós-carnaval, eu que trabalho com fantasia é russo, gente. Tô toda descabelada aqui. Mas eu tô terminando uma coisa que eu queria muito compartilhar com vocês, porque as pessoas acham que a gente é perfeito, né? E eu tô montando o caderneta de vacinação, então, terminei essa daqui agora. E, na verdade, é um teste, porque eu não trabalho com caderneta de vacinação. Então, eu tô estudando pra fazer, pra poder vender também, né? Pra poder... E tem algumas coisas que eu tenho dificuldade, que eu não consigo fazer, que eu tenho dificuldade, que eu tô conseguindo melhorar. E é isso que eu queria dizer pra vocês, pra você que também tá aqui no nosso canal, pra você que também tá fazendo as nossas roupas, as roupas que a minha mãe ensina. Então, gente, você vai errar, você vai aprender com o tempo. Quanto mais você treinar, mais você vai ter a perfeição para não errar... Na verdade, pra errar menos, né? Você vai errar menos. Quanto mais você praticar, menos você vai errar. Então, a minha mãe também, ela erra de vez em quando, mas, lógico, o erro dela é um a cada cem. Porque ela tem muito tempo de treinamento, que é o que eu queria mostrar pra vocês. Eu vou mostrar a cadernetinha. Ela não tá perfeita, ela tem vários erros, mas é a quarta que eu tô fazendo. E essa eu consigo mostrar pra vocês. Então, assim, olhando essa quarta vez que eu tô fazendo, eu olhei e falei, nossa, já melhorei. Mas já deu estresse, já pensei em jogar trupol, desistir. Mas eu vi uma menina falando essa semana que um corredor, por exemplo, um corredor, quando ele vai correr numa maratona, ele não decidiu, assim, ah, eu vou correr numa maratona e vou na Olimpíadas hoje. Ele não decidiu isso. O que que ele faz? Ele fala, não, eu vou correr. Aí ele começa a treinar, começa a treinar, até participar das competições pra poder estar apto a uma Olimpíadas, alguma coisa. E isso é muito na costura, no artesanato. E em tudo, na verdade, né, que a gente faz. A gente tem que ter um treinamento, a gente tem que ter as dificuldades pra poder conseguir superá-las, pra poder conseguir melhorar e chegar perto da perfeição, né? Porque acho que ninguém é perfeito, mas perto da perfeição. Então, era isso que eu queria dizer pra vocês. Eu vou mostrar a cadernetinha. Ó, meu problema ainda está no viés, tá, gente? Vou ser bem sincera com vocês mesmas, porque eu sei que muita gente é assim. Eu acredito que se minha mãe estivesse aqui, eu teria feito bem certinho. Porque daí eu vou perguntando pra ela, vai me instruindo. Mas, deixa eu continuar aqui, acabou a bateria do meu celular. Então, eu acredito que se a mama estivesse aqui comigo agora, ela poderia me dar umas dicas pra mim fazer mais certinho a parte do viés, né? Que é a parte que eu mais me embabaquei. O bordado, a matriz não tá 100%, né? Então, eu vou escolher outra matriz quando eu fizer chaveirinhos. Mas é assim, gente. Em tudo a gente vai aprendendo, né? E melhorando sempre. Persistência sempre. O importante é nunca desistir. Você também que tá fazendo as costuras. As modelagens da minha mãe também. Ah, aqui eu coloquei um imãzinho, ó. Bem legalzinho também. Tá bom, gente? Ah, e eu queria só avisar que agora no canal, os vídeos serão postados segunda, quarta e sexta. Às sete horas da noite e no domingo às onze horas. Então, a gente não vai mais ter o vídeo todo dia. Ele vai voltar ao sistema que era antes. Segunda, quarta e sexta-feira. Às sete da noite. Espero vocês ligados, deixe o celular pra despertar pra você saber quando a gente postar o vídeo. Ou colocar, ativar o sininho pra ter as notificações. Ah, deixa eu mostrar aqui atrás pra vocês, ó. Coloquei um negocinho da minha loja. E fiz assim. Mas, vamos melhorando. Espero voltar aqui pra mostrar pra vocês bem certinho como que ficou a minha caderneta perfeita. Que essa não tá, infelizmente. Mas, eu espero. E se vocês fizerem também caderneta, manda pra mim lá no direct do Instagram. Vou deixar aqui também pra vocês, tá? Um beijo, valeu!